Olá pessoal, bom dia a todo mundo, sejam todos bem vindos a mais um vídeo E pessoal, agora aqui de manhãzinha, e eu resolvi começar o vídeo aqui fora mostrando o nascer do sol Olha como é que tá ali pessoal, o dia tá amanhecendo agora aqui Agora são 5h da manhã pessoal, e o dia tá amanhecendo agora Oi mãe, já vou Aí pessoal, entrando aqui na cozinha, mãe e pai já estamos preparando o café da manhã nosso aqui É Vitor, bom dia aí a todos né Vitor É, bom dia pra todo mundo aí né, vamos fazer um cafézinho aqui pra ir trabalhar né Isso que mesmo né pai, aí aqui vai ser o nosso café da manhã pessoal Boa noite Antônio, você quer leite? Só tem aqui só Vamos achar um grande O que você gosta de comer? Tá bom Puxa um pouco, está lá Você vai achar um grande né Olha aqui pessoal, o nosso café da manhã É Vitor O frito, tem um pãozinho aí né Tem pão aqui Tem que comer pão com o alfão e pão também É verdade Pra quebrar mais o óleo, tem uma frita a mais Uhum É isso É bom demais pessoal, o café da manhã assim, com os colheres e tudo né O leitinho de hoje já né, já foi tirado hoje esse leite né Vamos ver, vai buscar um instante Aqui pessoal Vem aqui, o sol tá saindo agora mesmo pessoal Choveu a noite todinha, olha como é que tá os caminhos Tá tudo molhado Aí decidimos gravar esse vídeo para vocês Mostrando nosso café da manhã E depois para finalizar Eu e mãe vamos alimentar todas as nossas criações de galinhas Aqui depois vai chamar tudo de você juntar Para entrar milho E encerrar o vídeo para vocês Mostrando nossa rotina de manhãzinha pessoal Hoje a rotina vai ser só de manhãzinha Vai para a gente mostrar para vocês Oi Vitor, fica mais alto Oi Vitor? Não Não sei se eu chamar e eles vieram Aí mãe, choveu a noite todinha ontem, não foi? Agora Vitor, choveu, foi lá que eu comecei a andar na estrada né Foi Isso foi molhadinha a terra, não parece hoje Foi Apagar o meio da poeira, foi bom demais né Foi muito quente né É Agora pessoal estamos esperando o café da manhã desfriar um pouco né É, o teu pai já está comendo que ele vai trabalhar né É Aí nós vamos esperar um desfriar um pouco, mas depois nós vamos tomar o cafézinho Vamos lá mostrar o pai comendo agora Vamos lá Eu já estou comendo o café né, porque ele vai trabalhar né Uhum A parede aprovando é o café Claro Vamos tomar o cafézinho aqui Né Estão bem deliciosos aqui É É Vamos lá 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 Xiu Xiu Pronto pessoal, agora chegou a vez de eu e mãe para tomar café né mãe Foi, vamos tomar um cafézinho né É O pai já saiu para trabalhar aí Agora nós vamos tomar o café né Uhum E eu fiz coisinha com leite gente, que é muito bom essa de manhã 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 Claro que eu pense que é boa né Um cafézinho feito né Uhum É bem bom pra dormir Quando tá chovendo É bem bom pra dormir quando tá chovendo Aí pronto pessoal Aí a gente come um café Agora chegou a hora de dar a comer Nossas crianças de galinha Chegou aqui a todos pessoal Tudo indo atrás de mãe Isso pessoal Chegou a hora aqui pessoal Oi Falta um pra tomar mãe Sumiu-se Acho que não Acho que tá por aí Não acho não Logo logo ele aparece por aí O dia já tá mais Claro pessoal Já são 6 horas agora É verdade Epa e tu Tá fazendo o que é por aqui Olha que bacana Tem mais ainda? Tem mais ainda? O frango amarelo Eita gatinha do ladinho Tá brincando Opa Tá brincando aí Olha pessoal Olha pessoal Olha pessoal Como já tá lindo Como já tá lindo O pé de laranja Depois que choveu E a gente agou ele Tava As primeiras murchas Um pouquinho Já erguei o vidro Novamente nele Aqui é o pé de laranja Tangerina Aqui atrás de casa Esse aqui é o pé de laranja Mimo Que inclusive tem Botou bem pouquinho Marquinha pessoal Só tem algumas outras Por exemplo tem essa E tem outras Pro ali também Que eu não tô conseguindo Ver agora Mas tem mais Mimo Olha que é bem docinha Pessoal Pois é E é isso aí pessoal A gente já mostrou O dia amanhecendo Mostrou fazendo Café da manhã A gente provando Nosso café da manhã Mostramos também Mãe Dando Comida Nossas criações Que tem por aqui Agora vamos continuar Ciscando Pra Arrumar mais comida E a gatinha no pé E é isso pessoal Agora vamos Encerrar o vídeo Pra vocês Olha Aqui do ladinho de casa Isso aqui pessoal É banana pão Olha Soltou um cacho Aqui uma torcedinha De banana pão Tá bem linda E acabou agora mesmo De soltar um cacho Mostrar a vocês Olha só A gente gosta muito Dessa banana Banana pão Acho que você sabe Qual é É isso pessoal Vou chamar a manhã Ali pra gente Encerrar esse vídeo E mãe tá por aqui né mãe Tô Fazer umas vassouras Ali né mãe Uns vassouras Que eu cortei ali Onde tem Sai Aí mãe Tá passando aqui Vamos encerrar esse vídeo De hoje Vamos lá Encerrar o vídeo Vamos lá Aí pronto pessoal Agora a gente vai Encerrar esse vídeo Né mãe É isso Espero que tenham gostado Despedir a gente De manhãzinha Fazendo café Do café da manhã Depois mostrou mãe Dando comida A nossa próxima galinha Não foi Foi nosso dia a dia Da gente comecei De manhãzinha Hoje a gente decidiu Gravar a rotina De manhãzinha Não foi A rotina de manhãzinha É isso A gente mostrou Assim pelo dia Hoje Só de manhãzinha Não foi Foi isso aí Minha gente Aí espero que tenham gostado Desse vídeo Tenham gostado E um abraço A todos vocês Que acompanham Nosso canal Um beijo Um abraço De coração E tchau E todos Fiquem com Deus Tchau pra todo mundo Pessoal Até Próximo vídeo Eu te vejo